Música 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 É na hora de pegar a reserva E o seu adversário do corner vermelho Representando a academia alemão Fight Team Rafael Sávio Garcia Fica pronto né velho, fica pronto, o cara já espera, chega antes Eu tenho essa vida de outro irmão Eu não fiquei julgado, otário Lendo as fotos que cê falta com esse otário Se ele fosse bom era presente no passado Eu não estou dando o que eu morro, morado Na hora, otário, morado Eu pego o cantor, eu não pedi de minada Tocam floresta, corjão, morado Tocam floresta, corjão, morado Na hora, otário, morado Tocam floresta, corjão, morado Tocam floresta, corjão, morado Muito bem senhoras e senhores Lembrando que essa luta acontece na divisão até 70 quilos Peso leve MMA Amador Previsão, 3 rounds de 3 minutos O árbitro responsável por esse combate Será Ramon Kawahara Está aí senhoras e senhores Pedro com os detalhes azuis na luva Ele encara o cabelo laranja O Sávio Garcia Vamos lá O Sávio na hora que chegou ali Pra fazer a encarada ali Vixi Chute forte Pro lado de dentro da coxa do Pedro Chegou já mostrando um cartão de visita ao Sávio Agora tomou o contra-golpe Chuta e chuta na guarda do Pedro Ah senhoras e senhores Eu estou achando que essa luta não vai para o final não Tenta um chute baixo Bem defendido Trocação Branca Minha nossa Tenta um overhand agora o Sávio Pedro Pedro tem a mão pesada hein Já sentiu o peso da mão do Pedro Chute pro lado de dentro da coxa Vai tentando o Sávio No centro do octógono agora os dois atletas Ramon Kawahara de olho na ação dos dois Consegue um chute baixo Pedro Sem muita efetividade Tenta um chute frontal Tenta um chute frontal agora o Sávio Começo alucinante Agora os atletas Estão se estudando um pouco mais Estão se estudando Quem toma a iniciativa agora é o Pedro Chute por fora da coxa do Sávio O Sávio até tentou pegar a perna dele e botar pro chão Mas a luta continua em pé Chute por dentro agora do Pedro Boa Boa movimentação Assiscou soltar um cruzado ali Se arrependeu no meio do caminho O Sávio Tentou um chute ali agora o Pedro Direto no vento Tenta uma aproximação o Sávio Chute baixo do Sávio Tá acertando Alguns chutes ali na região Da parte de dentro da coxa do Pedro Tentou um overhand Acaba recebendo um contra golpe Um cruzado de direita Não pegou de cheio Mas tocou Mais um chute Pro lado de dentro Opa Conseguiu agora através de um direto Colocar o seu adversário na lona E vem tentando ser mais enfático Agora o Pedro O Sávio vem tentando afastar o seu adversário ali Com o chutão O Rabão Kawahara Já interrompeu a luta Colocou os dois em pé Cruzado de esquerda e direto Aplicado pelo Sávio Ficou na guarda do Pedro Pedro tentou um jab Mais uma vez Minha moça Vai acabar a luta Na hora que o bicho ia começar a pegar só a buzina Final de primeiro round Final de primeiro round Alucinante senhoras e senhores Os dois Esta é a última luta de MMA Amador Do X1 Combat em sua nona edição Muito bem senhoras e senhores Vamos para o segundo round Pedro versus Sávio Tenta um chute baixo Sávio agora Canela com Canela Faz a aproximação agora o Pedro Acaba recebendo um contra-golpe Cruzado de direita Minha nossa Entrou a mão do Sávio Sávio correu atrás Pedro deu uma recuada Para ganhar um pouco de fôlego Ainda não entrou no ritmo Entrou um direto do Sávio Automaticamente coloca para baixo Ih puxou na guilhotina Vai travar Vai fechar em cima Se fechar em cima fica perigoso para o Pedro Se fechar em cima fica perigoso para o Pedro Sávio Atenção Ramon Calarara olhando de perto Olha a guilhotina aí Parece que não está tão ajustada assim Não estava o quê? Não estava o quê? Ajustadíssima Esta finalização de guilhotina de Sávio Garcia Ajustadíssima Ajustadíssima Ajustada Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor neste combate, que foi a última luta de MMA Amador. O árbitro Ramon Kawahara interrompe a luta aos 54 segundos do segundo round. Sendo assim, vitória por finalização quimiotina de Rafael Cabo Garcia! Música Música